A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. O julgamento E depois, ela me levou até ali, O que é isso? O que foi, Catherine? Por que está tão triste? As vezes vejo coisas e não posso deixar de pensar se há alguma esperança para algum de nós. Conheço esse sentimento. Um pai espanca o filho até a morte. O que isso diz sobre nós? Sobre o nosso mundo e o modo que tratamos uns aos outros? O mal existe. É real. Sabemos disso. Mas quando diz respeito a criancinhas, revela que ninguém em qualquer lugar está salvo. Nós temos crianças morando conosco lá embaixo, que já sofreram mais quando crianças do que seria permitido em uma centena de vidas. Onde está a esperança? Dentro de você. Dentro de nós. Se não podemos deixar que morra, precisamos protegê-la. Um para o outro. Ela está lá dentro com o advogado. Vou ficar aqui. Acho que não vai precisar de mim. Eu sou o Peter Wunderer, advogado da Sra. Nolan. Catherine Chandler. Sra. Nolan? Sim. A senhora sabe que é promotorista pensando em conceder riabeas corpos para testemunhar contra seu marido. Antes de decidir recomendar isso, vou precisar fazer algumas perguntas. Minha cliente não quer responder nenhuma pergunta até ter imunidade. Ela não quer se incriminar. Sr. Chandler, eu já tenho as últimas declarações da sua cliente para a polícia. Estou apenas pedindo a ela que esclareça alguns pontos que possam ser levantados no tribunal. São assuntos delicados para a Sra. Nolan. Estava tão quieto. Foi quando eu soube que era sério. Geralmente havia grito ou choro. Sra. Nolan. Em que condição estava Jonathan quando o encontrou? Não. Não. Sinto muito, Sra. Nolan. Mas estamos preparando um caso para a audiência do seu marido perante Julie. Precisamos saber qual será o testemunho do seu marido. Você não entende. Processe-a e perderemos seu depoimento. Então tudo o que temos contra Nolan será circunstancial. Ela é cúmplice no assassinato do próprio filho. Ela deveria pagar por isso. Talvez. Talvez ela vai pagar por tudo isso o resto da vida. Não foi isso que eu quis dizer. Você está pensando com o coração. O júri também vai. Olha, eu não vou discutir a ética em conceder habeas corpus a Molly Nolan, porque ela é a chave deste processo. Isso é o que o Moreno pensa. O que eu penso. E é tudo o que temos. Ah, como você pode ser tão redutivo, Joy? Não é tão simples assim. Num tribunal, e para nossos propósitos, é simples assim. Tão simples quanto o fato de sabermos que Richard Nolan é culpado. Então, eu devo deixar de lado tudo o que eu sinto? Se eles interferem no seu trabalho, sem dúvida. Agora me diz, vai trabalhar comigo ou não? Quer que eu chame outra pessoa? Eu quero trabalhar nele. É difícil para mim me separar desse jeito. Eu sei. Então, eu vou deixar de certa carta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A VERDADE? Sim. Eu acho desnecessário e sensacionalista. Lamento que pense. Posso incomoda-los? Claro, chefe. Entre. Por que não se senta? Só vou levar um minuto. A propósito, fez um belo trabalho com um júri de acusação. Obrigado. Ah... Acabei de saber que Virginia Schitts está defendendo Nolan. Da Buges e Macmillan? Quem é Virginia Schitts? É uma das protegidas de Macmillan. Ela se formou em Yale e tem uma incrível lista de vitórias. Entre Schitts e toda essa cobertura da mídia, esse caso está se tornando muito emocional. Isso é muito difícil para mim. Muito difícil, mas... daqui para frente, a Katherine vai liderar a acusação. O quê? Sinto muito, Joe. Senhor, eu fico muito lisonjeada. Mas... acha que é uma boa ideia? Joe tem muita experiência em julgamento. Eu sei disso. Ele tem pedido para lhe dar mais coisas. Olha, vão ter que confiar em mim. Eu estou nesse jogo há mais tempo que vocês. Não me importa que as pessoas ainda se identifiquem com Katherine Chandler. Por quê? Eu fui uma vítima? Talvez você não goste de ver isso explorado, mas é bastante forte para um júri. Pode ser a vantagem que precisamos se quisermos realmente pegar esse sujeito. É a nossa única saída. Enfim, temos que conversar. Joe e eu... Eu sinto muito. Eu sei o quanto queria este caso. Ah, vamos, Cat. Eu trabalho em equipe. Mas tenho que lhe dizer que acho que a lógica do Moreno fede. Eu também. Eu não estou culpando você. Só estou pensando o que diabos estive fazendo aqui nos últimos sete anos. Joe! Por favor. Por favor. Por favor, papai. Por favor. Me ajuda. Me ajuda. Vincent? Aqui. O que foi? Não está ouvindo. É uma criança chorando. Preciso encontrar essa criança. Sinto muito, Vincent. Ninguém sabe de onde vêm essas vozes. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Quando você está morrendo, eu estou aqui, eu estou querendo. Se você está morrendo. Por favor tem sensor. Be chances de fazer com você amém. Não há depois o sombr angre. Como ele admitiu, sabemos que Richard Nolan em várias ocasiões maltratou fisicamente sua esposa Molly. Senhoras e senhores, o Estado vai mostrar que o Sr. Nolan também maltratou seu filho Jonathan. Em 6 de fevereiro, Richard Nolan levou sua forma de maltrato longe demais. Naquela noite, ele espancou o filho de 5 anos Jonathan até a morte. O que torna o crime do Sr. Nolan tão repulsivo é que não foi um ato único de violência, mas uma sequência de atos, os quais mostram pouco caso pela vida humana. A sequência começou quando o Sr. Nolan selvagemente espancou seu filho por interromper uma conversa telefônica. O legista vai testemunhar que apenas um dos muitos socos era forte o bastante para quebrar o pescoço da criança. O Sr. Nolan então ordenou que a esposa chamasse ajuda somente depois que ele tivesse deixado o apartamento para estabelecer um álibi. Ela deveria mentir, alegar que a criança havia caído. Mas quando a polícia chegou, Molly Nolan estava tão desnorteada com a morte do filho que não conseguiu sustentar a história. E quando a polícia começou a suspeitar, Sr. Nolan não teve escolha a não ser culpar a esposa. O Sr. Nolan espera que vocês o inocentem. Ele espera que vocês o reconheçam como um homem distinto e respeitável. Um homem que jamais poderia cometer um crime como este. Senhoras e senhores, o Estado irá mostrar que em 6 de fevereiro, o Sr. Nolan brutalmente espancou o filho de 5 anos até a morte e depois coagiu sua esposa a mentir para a polícia. E então, o Sr. Nolan se encontrou com a filhain para um agradável jantar. A grande ironia neste julgamento é que meu cliente chega aqui hoje depois de ter passado os últimos 5 anos da vida dele ajudando a esposa muito doente, Molly. A Sra. Nolan é uma mulher altamente instável e uma alcoólatra assumida. Agora, se houvesse algum sentido nesses procedimentos, em minha opinião, não estaríamos julgando de maneira alguma Richard Nolan por esse crime. Mas já que Richard Nolan está em julgamento, devemos considerar os méritos do caso processual contra ele. E nossa defesa é bastante simples. O Sr. Nolan não pode ter cometido esse crime porque ele não estava lá quando aconteceu. Ele estava com sua filha adolescente do casamento anterior, Amy Nolan. Como ela vai testemunhar. Vejam os fatos. E os fatos irão indicar que o Sr. Nolan é um homem inocente. E agora vamos ao vivo com nossos repórteres sobre as últimas notícias do caso Nolan. E então, como você acha que o Sr. Nolan está aceitando a pressão? Acha que ele está aguentando? Ninguém está caçando o Sr. Nolan. Tudo o que queremos é a verdade. E outra coisa, seria ótimo se vocês parassem de tratar este caso como um divórcio de celebridades. Este julgamento não é sobre Wall Street ou alta sociedade. É sobre as vítimas. as vítimas de um crime que muitos de nós fingem não existir. Por favor, Sr. Nita Chandler, acha que ele vai ganhar? Está confiante neste processo? Sr. Nita Chandler, é seguro na cidade? Por favor, ela vai testemunhar? Sr. Nita Chandler. Sr. Nita, por favor. Bem, além do mais, ele apresentava várias contusões no rosto e no peito. Assim como um corte no couro cabeludo acima da testa. E a causa da morte? Coluna espinhal fraturada. Seria necessário uma força muito grande para quebrar um osso daquele jeito, não seria, doutor? Sim. Uma mulher do meu tamanho e da minha força teria problema em fazer isso? Na minha opinião, seria muito difícil, sim. Seja honesto comigo, doutor. O senhor não tem como afirmar com certeza se um indivíduo pode ou não impor um certo grau de ferimento corporal a outro. Estou certo? Em muitos casos, pode-se dizer que possivelmente... Mas neste caso, o senhor pode determinar tal coisa com alguma certeza? Bem, não com certeza absoluta e... Sem mais perguntas. Quando a senhora Nolan lhe mostrou o filho, ele ainda estava vivo. Não que eu pudesse notar. Ele já estava sem pulso. E o que você fez? Eu fiz os primeiros socorros. Nada adiantou. Então, eu decidi esperar pela ambulância. E foi quando questionou a senhora Nolan? Certo. Oficial Holberg. O senhor declarou que foi quando questionou a senhora Nolan que suspeitou pela primeira vez do marido dela. Ele estava lá naquele instante? Não, no início. Então, por que suspeitou da história? Tudo o que eu fiz foi perguntar onde ela estava e ela ficou louca. O que ela disse? Primeiro disse que não sabia onde ele estava. Mas depois disse que ele voltaria logo. E ela ficou muito confusa e finalmente disse que eu deveria perguntar a ele o que aconteceu. você disse que achou suspeito quando o senhor Nolan reagiu calmamente quando descobriu que o filho estava morto. Não achei que a notícia pegara de surpresa. Se o senhor fosse responsável pela morte de seu filho oficial, estaria calmo? Ou estaria mais para perturbado como a senhora Nolan? Protesto, hipotético. A testemunha não é perita. Mantido. Eu retiro a pergunta. senhora Nolan, eu entendo que... Olha, eu... acho que não vou suportar falar a respeito. Eu sei. Mas temos que ter estes detalhes claros em sua mente. Amanhã, a advogada do seu marido vai fazer tudo o que puder para que se contradiga. Vou ter que testemunhar. Não há outro jeito. Eu temo que não. a melhor defesa delas é fazer com que se pareça culpada. Me fazer parecer culpada? E se eu for culpada? Você é como todo mundo. Acha que eu deveria estar lá do lado dele? Não. Não. Claro que não. Eu deveria me acostumar com isso. Ninguém jamais vai entender. Molly. Eu quero entender. Sabe como ele fazia? Ele dizia que me amava muito. Quando me batia, costumava dizer que era para o meu próprio bem e que fazia isso porque me amava. só de ouvir ele dizer isso valia a dor. E eu deixava. E começou a piorar. E eu? Eu ia deixando. Você nunca revidou. Não podia. Você nunca achou que merecia coisa melhor? Não. Não. Meu Deus. Você merece, Molly. Eu acho que não. Eu acho que não, Kathy. não foi você. Você não o machucou. Você nunca tocou nele. Eu não o ajudei. Eu não ajudei ele. Você temia pela sua vida. Todos eles sabem disso. Todos sabem. Eles sabem não. Eu prometo. Molly, faça seu marido pagar pelo que fez. você pode fazer isso amanhã quando falar no tribunal. Vou tentar. Está bem. Vamos voltar ao que acontecer quando a polícia... Obrigada, Kathy. Obrigada. Eu já subo, Kathy. Eu já subo, Kathy. A CIDADE NO BRASIL Por favor, me ajuda-se. Por favor. Me ajuda-me. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda! Por favor, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Sra. Nolan, quando a senhora e seu marido ficaram sob custódia, a senhora disse à polícia que seu marido estava ausente do apartamento quando seu filho sofreu ferimentos graves numa queda. Isso é verdade? Sra. Nolan, tenho que pedir para que fale. Sua resposta. Não. Não. Por que você mentiria para a polícia assim, Molly? Eu já tinha perdido meu filho Jonathan e estava com medo de perder o Richard também. Você amava seu marido e queria protegê-lo. Sim. Havia outro motivo? Sim. E qual era? Ele me disse que... O que disse, Molly? Ele me disse que... O que? Molly, você disse que a primeira história era uma mentira. Mas depois você contou a verdade. Você fez a coisa certa. Conte-nos a verdade agora. Não posso. Seu marido bateu no Jonathan naquela noite? Bateu? Meritíssimo, ela está molestando a testemunha. Sra. Nolan, pretende responder à pergunta? Não posso. Não posso. Se a senhora não responder à pergunta, teria que dispensá-la. Responda à pergunta, Molly. Responda pelo Jonathan. Sinto muito. Testemunha dispensada. Meritíssimo, o depoimento dela deve ser rejeitado. Não posso interrogar se ela não pode falar. Ela pode falar. Ela não vai falar pelo mesmo motivo que ficou em silêncio na noite em que o filho dela foi morto porque ela está morrendo de medo dele. Meritíssimo... Advogada, mais uma palavra e considerarei um desacato. Meritíssimo, se a testemunha não depuser, eu peço que o caso seja arquivado por insuficiência de provas. Advogada, eu tenho que prosseguir. Tem outra testemunha para chamar? Meritíssimo, sob as circunstâncias, peço que seja permitido a minha testemunha depor em fita de vídeo. Já se abriu precedentes em casos de maltrato onde foi permitido que as vítimas... Esses precedentes foram para os depoimentos das crianças, o que não se aplica aqui. Meu cliente merece o direito de encarar seu acusador. Sinto muito, advogada. Moção negada. Então eu vou precisar... Eu gostaria de solicitar uma prorrogação. A defesa tem alguma objeção? Meu cliente tem direito a um julgamento rápido. A moção para cancelamento está negada. A prorrogação está concedida para 24 horas. O outro lado da promotoria. Ilusão de acordo, Revida Chandler. Mais outra paralisação no desenvolvimento de alojamentos de baixo custo no Battery Park. Outra manchete no noticiário das dez. Um recesso no processo do caso Nolan. Pois Catherine Chandler da promotoria perde o controle da principal testemunha. A seguir mais informações. Não, eu acho que a senhorita Chandler está fazendo um ótimo trabalho. Se a acusação está tendo problemas, é mais com relação à força do caso deles do que à força da ajuda legal. A prorrogação, Wayne. Estou feliz em te ver. Conte-me. Não está indo bem. Os colaboradores trazem notícias boas. Não, não mais. Tivemos um recesso. O que houve? Eu subestimei o poder do homem que estamos processando. Eu subestimei o controle dele. Ele está sentado naquele tribunal com os melhores advogados de defesa que o dinheiro pode comprar ouvindo as atrocidades que ele cometeu com um olhar frio e insensível. Ele está caçoando do julgamento e da morte de uma criança. E eu não posso fazer nada. Deve continuar lutando. Eu sei. Mesmo que não haja nada que possa fazer. Deve fazer isso pela criança. Pela memória dela. E por todos que se recusam a aceitar a morte dessa criança. Sozinha, em uma sala. O sofrimento dela não deve ser esquecido. Não será, Vincent. Não deve ser esquecido. Por que essa criança está julgando silenciosamente a todos nós? Escritorio da Promotoria. Não. Tenho bastante para dois? Me assustou. Desculpe. Eu sinto muito, Kat. Se veio oferecer ajuda, acho que chegou tarde. Você não precisa da minha ajuda. Nunca precisou. Deve ser sarcástico. Estive te observando, sabia? Cada movimento. Eu tenho sido como cada novaiorquino nas últimas semanas. Grudado na televisão. E vou te dizer, estou muito orgulhoso. Obrigada, Joy. Nunca esperava isso. Amanhã é o grande dia. Qual o novo plano de ação? A filha, Amy Nolan. Parece bom para mim. Contestar a credibilidade do álibi de Nolan. O que é isso? Não sei se o juiz vai permitir. Você tem que usar isso. É, acho que tem. Kat, o veredito vai se basear tanto nas emoções quanto nos fatos. Quando a poeira sentar, vai perceber que prestou a Amy Nolan o maior favor da vida dela. Então, só para esclarecer os fatos mais uma vez. Você esteve com seu pai o tempo todo entre as sete e meia e nove horas da noite do dia seis de fevereiro? Sim. E em nenhum momento ele deixou sua companhia por mais de alguns minutos. Estou certa? Está. Obrigada, Amy. Não tenho mais perguntas, Meritissim. A defesa encerra. Advogada, sua testemunha. Obrigada, Meritissim. Olá, Amy. Meu nome é Kathy Chandler. E minha função é descobrir a verdade. Eu só quero que saiba que aconteça o que acontecer. Eu não pretendo magoá-lo. Na noite de seis de fevereiro, seu pai a levou para jantar. Correto? Sim. E em qual restaurante seu pai a levou naquela noite, Amy? Um restaurante chinês perto de casa. Vocês vão sempre lá? Acho que sim. Então, você diria que é um dos seus favoritos? Claro. Que ótimo que seu pai se lembre de algumas de suas coisas preferidas. Então, diria que você e seu pai são muito próximos? Sim. Você sabia que seu pai maltratava fisicamente sua madrasta? Protesto. Ela está molestando a testemunha com informação irrelevante. Meritíssimo, estou tentando estabelecer a credibilidade da testemunha mais importante neste julgamento. Protesto negado. A testemunha pode responder à pergunta. Não, eu não sabia. Você sabia se seu pai maltratava fisicamente seu meio-irmão, Jonathan? Não. Você acha que esse tipo de maltrato físico é errado, Amy? Eu não sei. E eu acho que sim. Seu pai já maltratou você? Não. Amy, eu tenho aqui... seus relatórios médicos dos últimos anos. Protesto. Irrelevante. Negado. Há dois anos foi tratada de um pulso fraturado. Lembra-se como isso aconteceu, Amy? Eu não tenho certeza. Está escrito aqui que você tropeçou e caiu. Foi isso que aconteceu? Acho que sim. E um mês depois, você esteve no hospital de novo. Desta vez, você precisou levar pontos na orelha. Lembra-se como isso aconteceu? Eu... eu acho que caí de novo. Tem certeza? É disso que se lembra? Eu não tenho certeza. Estes são acidentes sérios, Amy. Você não acha estranho que não se lembre como aconteceram? Eu me lembro. Então... pode explicar estes ferimentos para nós? Não, eu não posso. Então... a ficha continua. Gostaria que eu a lesse para o tribunal? E sobre... a sua costela quebrada? E este... machucado, infeccionado em cima do olho direito? E deste dedo quebrado? Pode explicar estes ferimentos? Não. Amy... Seu pai fez estas coisas, a você não fez? Sim. E você também sabia que ele batia na Molly e no seu irmão Jonathan. Não é verdade? Precisamos ouvir a sua resposta. Sim. Não é por isso que você confirmou que estava com seu pai às sete e trinta naquela noite? Porque estava com medo de que ele a machucasse caso você não dissesse? Não. Amy, você está dizendo que ele estava com você naquela noite? Estou... Seu irmão Jonathan está morto. Tem certeza de que esta é a sua resposta? Sim. Não tenho mais perguntas, Meritíssimo. Está dispensada. Estão simples quanto as provas apresentadas neste tribunal. O Sr. Nolan não estava presente na cena do crime, então ele deve ser inocente. Mesmo que vocês duvidem do testemunho que o coloque em qualquer outro lugar, devem se lembrar de que a acusação não deu nenhuma prova conclusiva para incriminá-lo. Nenhum meio. Nenhum motivo. E o mais importante, nenhuma testemunha do crime. Mas, já que a questão foi levantada, e estou certa de que estará presente em suas mentes quando derem o veredito, deixem-me falar da questão do homem Richard Nolan. É verdade que o Sr. Nolan maltratou membros da sua família. E, francamente, sabendo que ele é um homem de educação e grande talento, devemos pensar por quê? A resposta é, como tantos em nossa sociedade que maltratam outras pessoas, Richard Nolan foi, quando criança, também maltratado. É... uma realidade trágica. Que pessoas que foram maltratadas se tornam também agressores. Se é porque guardem algum vestígio de agressão que precise ser liberado, ou simplesmente porque se tornem condicionados a se comunicarem com violência, nós não sabemos. Tudo o que sabemos é que essas vítimas se tornam como que portadores de uma doença mortal. Mas, senhoras e senhores, meu cliente não matou o filho. O que quer que os senhores pensem de Richard Nolan, tenho certeza quando refletirem sobre essa acusação. Lembrem-se de que há apenas uma dúvida. A dúvida de que ele estava presente. Obrigada. Acabamos de ouvir que Richard Nolan é um homem sofrendo de uma doença. Ele passou essa doença para a esposa, como soubemos. Ela passou para o filho deles e o garoto morreu disso. Muito simples. E o nome que foi dado a essa doença é maltrato. Bem... Eu vou concordar que há uma doença aqui. E vou concordar que Richard Nolan sofre dela. Mas não vou concordar que ela é contagiosa. E eu não vou concordar que é fatal. E não vou sequer concordar com o nome dela. Senhoras e senhores. Eu gostaria de lhes contar sobre um lugar. É um lugar especial que eu conheço. Onde essa doença não existe. É um lugar onde muitas pessoas vão. Quando estão sofrendo. Quando foram maltratadas. A doença vai até lá. Mas nunca fica. Esse lugar está em nossos corações. Naquela sala onde ódio e crueldade não pertencem. Eu lhes disse que a doença de Richard Nolan... precisava de um nome diferente. O nome que eu daria é covardia. Somente um homem com coração vazio... poderia brutalizar e aterrorizar aqueles que o amavam. Eu acredito que Richard Nolan não tem coração. Eu acredito realmente que a prova disso... está no rosto solitário de Molly Nolan. E nós sabemos porque aquela mulher... jamais poderia ter machucado o filho. Ela se sentou no banco dos réus... quando todos nós sabíamos o que Richard Nolan havia feito a ela. E ainda ela não conseguiu falar contra ele. Porque ela sabia que fazer isso... iria trazer dor a alguém que amava. Paul e Nolan tenham coração. Estou pedindo a vocês... a irem a aquele lugar em seus corações... para encontrarem justiça para um garotinho que foi brutalmente assassinado. esse lugar... é onde a verdade vive. Esse lugar... é onde cada um de nós carrega a cura... para essa terrível doença. é um bom trabalho. É um bom trabalho. Chegaram a um veredito? Chegamos, Meritíssimo. Achamos o réu culpado de assassinato em segundo grau. é um bom trabalho. É um bom trabalho. Parabéns. Eu vou dar uma palavra. Não, por favor. Vou fazer uma declaração. Estamos felizes que a justiça tenha sido feita neste tribunal. Um homem culpado vai pagar pelo crime, mas a justiça não vai ser feita em milhares de outros lugares nesta cidade. Até que todos nós confrontemos o fato de que crimes acontecem em todos os lugares. E todos os dias. Não é apenas minha função de ter isso. É nossa. Com licença. Com licença. Acabou. Nós vencemos. Ótimo. É um começo. Onde estão as vozes? Está tão silencioso. Às vezes, quando o vento muda, as vozes e os ecos se perdem. Está triste, Vincent. Mais de uma vez eu... ouvi a voz de uma criança chamando. Mas eu não consegui alcançá-la e muito menos encontrá-la. Tudo o que eu podia fazer era ficar parado aqui e ouvi-la chamar. E ter esperança. Como podemos começar a amar a vida? Como podemos aceitar os dons dela? Como podemos esquecer por um momento sequer. Quando vemos as crianças sofrerem assim. Nós podemos começar com a gente, eu acho. Com nossas vidas. Tentar tocar aqueles que cruzam nossos caminhos. Foi isso que você fez por mim. Na noite em que me encontrou. É tudo o que você tem me dado desde então. Vencemos hoje. Porque tínhamos a verdade. E isso tocou as pessoas. As pessoas reconhecem isso em seus corações. Não se pode negar. E há uma grande força nisso. Então, continuamos lutando. Sim. Continuamos lutando. E aí E aí Amém. Amém.